Antes de lermos o texto com o qual eu queria começar, eu quero pedir a vocês uma coisa, lembrar. Essa aula de hoje é continuação, acho que todos sabem, ou pelo menos quem esteve aqui, do ano passado, da aula passada. Eu não tenho tempo de voltar atrás e fazer revisão mal, o tempo dá para aquilo que a gente precisa realmente. E eu não quero demorar mesmo, vou me disciplinar mais ainda. Então, minha sugestão, primeiro, leia a portila. Quem não recebeu a portila, procure a Ana Paula, nossa secretária. A Ana Paula está aqui agora, se tiver levantado. A Ana Paula, vem aqui na frente. Então procure a Ana Paula, dê seu e-mail a ela. Eu descobri que no domingo passado alguns não têm e-mail. Se você não têm e-mail, fala com ela. Ela talvez possa providenciar uma cópia para você. Ou com algum parente seu que tem e-mail. Mas não fique sem a portila da aula, está bem? É uma maneira de você recuperar a aula passada. Esses que não estiveram, alguns irmãos aqui que não estiveram no domingo passado. É muito ruim pegar uma história na metade, não é? O meu pai tinha uma mania incrível. Ele gostava de ir no cinema para pegar na metade do filme. Entrar na metade. Aliás, não gostava. Ele era desorganizado nisso. E quando saía, chegava na metade do filme. Eu, sim, eu, já adolescente, dizia, rapaz, vamos esperar o filme terminar e entrar na sessão seguinte. Não, não. A gente entra na metade, vê o filme e depois a gente fica aqui e vê a outra metade. Falei, a gente ficou a metade inteira sem entender. Mas não adiantava. Eu era adolescente, meu pai, quantas vezes eu peguei metade de filme e fiz o que ele gostava de fazer. Mas não é ruim, não é? Então, se você vai pegar hoje a metade do filme, minha sugestão. Primeiro, a apostila. Segundo, a Marcinha. Levanta a mão aí, Marcinha. Você está gravando tudo, não é verdade? Então, melhor ainda, você pega a gravação da aula passada, escuta ela durante a semana, então você junta as duas metades, está bem? Uma sugestão minha. Meus queridos, vamos então ler um texto com o qual eu gostaria de iniciar. Enquanto, assim, em Atos, capítulo 1º. Atos, capítulo 1º, versículo 4 em diante, 4 a 11. Então, abra a sua Bíblia. Você vai precisar ficar com a sua Bíblia bem abertinha aí. Porque eu vou ler vários textos, como já fiz na aula passada, lembra? Então, fica com ela aí, com bastante esperto, assim, para passar de um texto para o outro. Se você não tem a Bíblia, por favor, fica perto de alguém, junto com alguém, no celular, tem muita gente com Bíblia, não deixe de acompanhar o texto. Atos, capítulo 1, versículo 4 a 11, diz assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eu queria destacar dois versículos, frases de dois versículos aqui, antes de orarmos. O primeiro é o versículo 7. Olha aí para o versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Guarde isso na cabeça. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o versículo 11. Quando os anjos disseram aos discípulos, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de um modo como o viste subir. Vamos orar? Pai Santo, eu te suprico que esse momento seja muito precioso para a vida da tua igreja. Muito precioso para a vida de cada irmão querido que está aqui. Muito precioso para todos, para toda a família, todas as famílias presentes, enfim, para essa igreja querida, Senhor. Eu te suplico direção, eu te suplico unção nesse instante. Senhor, eu preciso que tu esteja dirigindo-se, minha mente, enfim, tomando as minhas mãos e tudo o que eu sou nas tuas mãos. Eu te rogo, Senhor, que a tua bênção seja completa, que esses estudos sejam inspiradores, que a inspiração, que a direção que há em ti, e o teu Espírito Santo, trabalhando, Senhor, na vida e no coração de cada um de nós, de todos nós, possa fazer com que a tua bênção seja completa, Senhor. Que não só a compreensão aconteça, mas a vontade íntima e profunda dos nossos corações de te seguir, de sermos tuas testemunhas, de levarmos o teu evangelho até os confins da terra, enquanto tu não voltas, Senhor. Nós entregamos esse momento precioso nas tuas mãos e sob a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Quando esse episódio acontece, eu agora vou falar sobre a natureza da segunda vinda. Lembram que o primeiro pontinho da aula passada foi sobre a expectativa que havia, que acontece em toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eu citei Simeão, que ainda fazia parte do Antigo Testamento. Quanto no Novo Testamento sobre a volta de Cristo, é algo do qual o Novo Testamento, é claro, estou falando da segunda vinda, está repleto. Na apostila, eu cito um grande número de passagens sobre essa expectativa que tanto a Antiga Aliança quanto a Nova Aliança falam, estão elas, as duas alianças, impregnadas da volta de Cristo. É claro que na Antiga Aliança a expectativa era a primeira vinda de Cristo. Eu frisei bem isso naquele primeiro pontinho da aula passada. E agora na Nova Aliança é a segunda vinda de Cristo, obviamente. Falamos também no segundo ponto na aula passada, lembram? Sobre os sinais dos tempos. Aqueles sinais que o Novo Testamento menciona como indicativos da proximidade da volta de Cristo. Então esse foi, e eu não estou fazendo recordação nenhuma porque eu já falei, não tenho tempo, o que nós vimos na aula passada. Hoje, eu queria ver com vocês, em primeiro lugar, a natureza da segunda vinda. Quando esse texto acontece, queridos, os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, não é verdade? E cheios de expectativas, novamente. Por quê? Porque a ressurreição tinha acontecido. E com a ressurreição, eles certamente voltaram a ter uma expectativa que era parte da vida do povo judeu já há muitos anos, em face do fato de que eles eram escravizados a muitas nações, várias nações, durante anos e anos. e naquele momento estavam sob o julgo romano, como todos nós sabemos bem. Essa opressão fez nascer, criar, surgir dentro do povo judeu uma expectativa por um messias davídico. A dor da opressão fez com que muitos mestres judaicos distorcessem o que a Bíblia realmente ensinava sobre a vinda de Cristo. Ou seja, que ele viria primeiro como um servo sofredor. E a expectativa tomou conta do coração deles, não é verdade? A expectativa de um rei, é o messias davídico, o messias nos padrões de Davi, rei guerreiro, vitorioso, vencedor, que trouxe paz a Israel. Nenhuma nação se atrevia depois de alguns anos a enfrentar os exércitos de Davi. Era a derrota certa. Ora, essa expectativa, foi com essa expectativa que o novo deixamento se iniciou. Foi com essa expectativa que Jesus veio na sua primeira vinda e conviveu. Os discípulos esperavam que ele fosse o messias davídico. E aqui a gente vê isso de um modo claro. Quando eles dizem, quando Jesus diz assim, versículo 5 que eu li, quando Jesus recomendou que eles não se ausentassem de Jerusalém, esperando o batismo, ele disse assim no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quando essas palavras foram ditas, certamente eles pensaram assim, algo vai acontecer de muito importante. Ele falou, não muito depois destes dias, não é verdade? Algo de muito importante vai acontecer. Realmente, algo de muito importante aconteceu. Pensei em corte. o Espírito Santo que desceu sobre todos eles. Algo notável, extraordinário. Um dos maiores eventos, certamente, se não o maior, de toda a nova aliança. Ora, mas isso agostou a expectativa que já havia. E o que eles então perguntaram? Versículo 6. Então, os que estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este o tempo? Era uma questão do tempo da vinda de Cristo estava na mente deles unida, inseparável. O Messias Davídico volta, vai voltar e é ele. Então, quando vai ser? Então, eles perguntaram, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Olha a pergunta, restaure-se o reino a Israel? Eles ainda continuavam pensando numa restauração política, uma libertação do julgo romano. E Jesus, então, deu uma resposta que é muito importante para nós nesse início de estudo. Porque ele disse assim, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas, a palavra que ele usa aqui para épocas é kairós, tempo de Deus, muitas vezes no Novo Testamento, que o Pai reservou pela sua, na tradução da NVI, diz, para a sua exclusiva autoridade. Primeiro, eu queria pensar um pouquinho com vocês, muito rapidinho sobre isso. Tempos, épocas, futuras, pertencem apenas a Deus. Eu detesto fazer especulação sobre a volta de Cristo. O Ângelo falou um dia aqui antes, há pouco tempo, que esse pessoal que faz esquemas, faz cronogramas, estudos, tem alguns que usam até matemática, não sei como é que consegue, para prever a segunda vinda de Cristo, eu acho isso detestável. Por quê? Porque está aqui claro, o futuro, o tempo da vinda de Cristo é algo da exclusiva autoridade de Deus. Não é isso que Jesus diz aqui? A segunda coisa muito importante nesse texto é, já no finalzinho, quando Jesus sobe, quando o Espírito tanto leva ele, versículo 10, estando ele com os olhos fitos, nos céus, enquanto Jesus subia, olha que coisa tremenda, meus queridos, lá no Monte das Oliveiras, eles olhando naquela paisagem inspiradora, vendo Jesus subindo, uma coisa milagrosa, outra coisa extraordinária, não é verdade? Jesus estava com eles, ensinando, passou 40 dias com eles, começo de atos, os primeiros versículos diz isso, ensinando, falando sobre o reino, atos diz isso nos primeiros versículos anteriores, é esse que eu li, e agora ele sobe, e eles ficam espantadíssimos, quem não ficaria? Olhando para ele, subindo, subindo, e some nas nuvens, e eles perplexam ainda, e mais perplexos ficam quando dois anjos se põem ao lado deles e perguntam a eles, por que estáis olhando para as alturas? Que pergunta estranha, não é? Por quê? Porque o nosso mestre, eu respondi, o nosso mestre acabou de subir na nossa vista, mas esses anjos não deram nem tempo para eles responderem, disseram logo, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o visto subir. Ora, esse texto estabelece um padrão para a segunda vinda de Cristo, estabelece? Olha o versículo 11, finalzinho, virá do mesmo modo como, tal como, então estabelece um padrão, assim como eles viram Jesus subindo, desta mesma forma, voltará. Como foi que eles viram Jesus subindo? Não foi de modo visível? Claro que foi, senão não estariam vendo. Não foi fisicamente? era ele que estava ali ressurreto, é verdade, mas era um corpo que comeu com eles, que falou com eles, que foi tocado por Tomé e por muitos deles, abraçado. Jesus fez várias refeições nesses 40 dias que ficou com ele. Ora, era um corpo fisicamente ressurreto, é o nosso corpo, como vai ser também o nosso corpo naquele dia em que a segunda vinda de Cristo acontecer. Ora, duas coisas importantes, tempos, épocas, sempre pertencem a Deus, mas, ele virá do mesmo modo como aqueles discípulos o viram subir. Eu quero agora fazer, para que nós possamos organizar esse nosso estudinho aqui. Quando eu comecei a esse ponto, eu disse, nós vamos falar sobre a natureza da segunda vinda. É, na apostila, eu corto o pontinho contando a introdução. O que eu quis dizer, o que queremos dizer com natureza? Queremos dizer como ele vai voltar, de que forma. Então, eu quero fazer três perguntinhas para ajudar a organizar o pensamento. Uma das perguntas é, quando ocorrerá a vinda a vinda de Cristo. Ué, mas você não acabou de dizer que, o texto não acabou de dizer que só Deus sabe, está bem, mas vamos ver algumas coisinhas sobre isso assim mesmo. Quando ocorrerá a segunda vinda? A primeira pergunta. A segunda, como ocorrerá? De que forma? Já vimos um pouquinho agora. e a terceira pergunta, o que ocorrerá quando ele voltar? Quais os eventos acontecerão quando ele, Jesus, voltar? Vamos repetir as três perguntas para ficar bem memorizado. Quando ocorrerá a segunda vinda? Como ocorrerá e o que ocorrerá? Pensa só, quando, como, o que? Está bem? Então, acabamos de mencionar que ninguém pode responder a essa pergunta. Esse é um fato que foi misterioso, foi ocultado da mente de Jesus, não é verdade? Mateus capítulo 24, versículo 36, o sermão profético no qual eu tenho me baseado tanto, porque foi Jesus mesmo que ensinou, mas não é só por isso. Qualquer coisa que a Bíblia tivesse ensinado teria idêntico valor. Jesus disse assim, mas a respeito, Mateus 24, 36, mas a respeito daquele de ora, ninguém sabe, nem anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Ele, senão o Pai. Ora, de modo misterioso para a nossa compreensão, esse, a volta dele, quando aconteceria um fato que foi ocultado por Deus até da mente de Jesus enquanto ele estava como homem na Palestina, naqueles três anos e meio em que ele lá viveu. Ora, se isso é dessa forma, toda tentativa que se faça, e muitos têm feito, de marcar datas, cronogramas, de épocas, são tentativas aventureiras, são tentativas inúteis, pelo menos, não é verdade? Mas aventureiras mesmo. Eu quero lembrar aqui alguns fatos da história. Os adventistas, em 1914, a minha memória não falha, marcaram uma volta, aliás, antes de 1914, eles marcaram por três ocasiões sucessivas, adventista não, perdão, testemunha de Jeová, três ocasiões sucessivas para a volta de Cristo. Numa das primeiras, o seu líder subiu, convocou um grupo grande nos Estados Unidos, e subiu lá, numa montanha, Charles Russell, o nome dele, subiu numa montanha, com um grupo, ficou lá, e marcou direitinho a data. Se eu soubesse que Jesus ia voltar semana que vem, eu ia convidar vários irmãos, meus amigos, ia para uma montanha também, ia parar de fazer tudo. Se eu tivesse certeza. Eu acho que muitos aqui concordarem comigo. Vamos nos consagrar mais, vamos nos esperar, vamos rejuar. mas a Bíblia não dá base nenhuma, muito pelo contrário, de que a gente faça isso. Mas ele resolveu fazer, o Charles Russell, resolveu fazer isso e foi para lá. E como Jesus não voltou, ele ficou tão danado a vida com ele mesmo, ou com Jesus, porque ele não voltou, não sei, que ele desistiu de ser lido do testemunho de Jeová. Ainda bem, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim, era bom que ele tivesse desistido, que é que ele tivesse acabado de uma vez o movimento e tudo mais. Mas não, infelizmente, ele já tinha conseguido formar líderes, sucessores, outros auxiliares deles, que continuaram o movimento, que continua até hoje. E os auxiliares, não satisfeitos com o fracasso dele, marcaram mais duas, duas vezes seguidas. E nas duas vezes seguidas, também, claro, Jesus não voltou. Aí, depois da terceira, em 1914, aí sim, nessa data, eles pegaram e disseram assim, o problema todo foi que nós descobrimos que Jesus voltou espiritualmente, não fisicamente, e nós estávamos errados apenas nisso. A volta dele foi espiritual, invisível. Mas ele voltou. Ah, que solução boa, não é? essa volta de Jesus é física, acabamos de ver um texto aqui, muito bonito em atos sobre isso. Mas isso não me espanta mais, porque nem deve espantar a nenhum de nós, porque desde a época de Paulo, isso vem acontecendo. Vamos lembrar que na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo se preocupava, no capítulo 4, ele se preocupava muito com eles, lá de Tessalônica, obrigado, com o fato de que eles começaram a ensinar, lá na igreja de Tessalônica, de que ele voltaria. Paulo, preocupadíssimo, escreveu para eles, dizendo assim, não façam isso, não pensem, não ensinem, nem pensem que eu tenha ensinado, porque ele imaginou que talvez eles pensassem que alguma carta eles tivessem, ou então alguém tivesse inventado, porque ele diz isso no texto, que como se por alguma mensagem minha, por alguma epístola minha, eu tivesse ensinado isso, porque isso não vai acontecer, sem que antes, eu vou falar sobre o texto daqui a pouco, então eu não vou me deter nele agora. Mas a preocupação com Paulo, sabe qual era? Eles estavam ensinando que Jesus iria voltar já, daqui a pouco tempo. Sabe qual foi a consequência? a consequência que vem acontecendo também ao longo da história, eles quase dois mil anos, eles pararam de trabalhar, foram com certeza lá para alguns lugares, montanhas, morros, eu não sei, isso a carta de Paulo não diz, mas eu estou imaginando, mas eles pararam de trabalhar, Paulo faz uma advertência séria a eles, no que eles pararam de trabalhar, eles começaram a pesar nos demais, afinal, eles tinham que comer, e alguém tinha que ganhar aquele sustento diário. E Paulo então critica que eles estavam sendo pesados aos outros, baseados no fato que ele, Paulo, nem a Bíblia, em lugar nenhum, tinha ensinado. Ora, isso aconteceu com esse pessoal todo que eu acabei de falar aqui do texto de menino de Jeová. Ao longo da história da igreja, muitos fatos têm acontecido. Um que me chamou a atenção porque foi muito recente, foi de um homem que vocês talvez tenham ouvido falar, porque foi em 2011, há dois anos atrás, a Road Camping, líder de um movimento nos Estados Unidos, de um grupo grande chamado Family Radio, acho que talvez uma tradução literal fosse rádio da família, alguma coisa assim, eu sei que é um movimento muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele alardeou que o dia da volta de Cristo, o julgamento, começaria, olha só, ele fez vários estudos e concluiu que seria às 18 horas do sábado, dia 21 de maio de 2011. 2011, dois anos atrás, é claro que não aconteceu nada. Mas o impressionante é que Harold Camping fez mais, ele mandou fazer 1.500 outdoor para espalhar pelos Estados Unidos e 2.000 para espalhar pelo mundo. O Brasil ganhou alguns, eu tenho uma foto aqui, eu fiquei tão impressionado que eu tinha uma foto, quem quiser olhar a foto depois aqui, quando acabar, venha cá ver, mas eu vou dizer o que está na foto, a foto está assim, esse outdoor aqui estava em 2011, antes, um pouco de maio, é claro, em Belo Horizonte. E ele diz assim, o dia do julgamento será dia 21 de maio de 2011. A Bíblia garante isso, em letras de garrafais. Clame a Deus por sua misericórdia. E aí dá telefone, certamente para a pessoa se juntar lá em Belo Horizonte, deve ter acontecido. Ora, esse homem espalhou, além dos 1.200 outdoor que ele espalhou pelos Estados Unidos, ele mandou fazer 2.000 para espalhar pelo mundo. E ele fez com que muita gente, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, eu não lembro, parasse de trabalhar, tirasse os filhos da escola, provocou a revolução de várias famílias que confiaram nele. Recentemente, ele pediu perdão, dizendo que ele estava errado, mas que Jesus tinha voltado espiritualmente, a mesma lenga-lenga da dos testemunhos de Jeová. Ora, o que é de errado nisso tudo? O que é de errado é que a Bíblia não ensina quando Jesus voltará. E se ela não ensina, nós não devemos nunca nos aventurar por esse caminho, não é verdade? O sermão profético, meus queridos, esse no qual nós estamos baseando, Mateus 24, ele não, não foi escrito, porque não foi profetizado, ensinado por Jesus para estabelecer um cronograma da segunda vinda. O objetivo de Jesus, claro, o objetivo de Jesus, aliás, eu vou colocar aqui três objetivos de Jesus nesse sermão profético. O primeiro dele é Mateus 24, você fica olhando com o Mateus 24 aberto aí que você vai vendo. Foi evitar que os seus discípulos fossem enganados. Jesus disse assim, vede que ninguém que ninguém vos engane. No versículo 4, quando ele vai responder a perguntas dos discípulos, será esse o tempo da tua vinda, da consumação do século? Jesus começa dizendo, vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, muito engano, apostasia. Jesus estava dizendo, no intervalo entre as duas vindas, muita mentira, muito engano, muita gente falsa. Muitos falsos profetas como o Aero Camping, e o Testemunho de Jeová, e muitos outros, vem acontecendo ao longo da história. Então, qual era o primeiro propósito de Jesus? Evitar que nós, seus discípulos, que a igreja fosse enganada. Vede que ninguém vos engana. O segundo propósito de Jesus no seu sermão profético, Mateus 24, foi alertar a sua igreja de que viriam grandes sofrimentos após a sua ascensão. Então, o intervalo das duas vindas. Ele disse no versículo 9 de Mateus 24, então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Porque nesse tempo haverá a grande tribulação. Eu pulei para o versículo 21, ele já está falando da grande tribulação realmente próxima da vinda de Cristo. Mas Jesus queria ensinar, meus queridos, que enquanto ele não voltasse, nós estaríamos sofrendo sim. O que é que vocês acham que o José Dilso está passando lá esse tempo todo? Por exemplo, no Senegal. Não é verdade? Mas quantos, muitos irmãos nossos ao longo desses dois mil, quase dois mil anos morreram pelo nome de Cristo, foram julgados na arena lá no Coliseu Romano, enfim, nós podíamos nos lembrar que ao longo desses anos todos, muitos e muitos foram mártires pelo nome de Cristo e que nós mesmos sofremos quantas vezes pelo nome de Cristo. Ora, ele queria alertar, grandes sofrimentos viriam, mas ele disse lá na grande comissão, eis que eu estarei convosco, não é verdade? Na missão que a igreja tem de pregar o evangelho em meio aos sofrimentos. Então, o segundo motivo de Jesus no sermão profético foi alertar a igreja para o sofrimento que ela teria que enfrentar. Terceiro motivo foi provocar, e esse talvez seja um dos mais importantes, provocar em nós, seus discípulos, uma atitude de consciência de vigilância, de prontidão espiritual, como nós fôssemos soldados de Cristo. Aliás, nós somos. O soldado, quando ele está de guarda, ele não pode prescindir disso de jeito nenhum. Prontidão. Ele precisa estar atento todo o tempo, ele precisa estar prestando atenção, porque o inimigo foi um caso de guerra, pode surgir de repente. E Jesus queria isso nos seus discípulos. Ele disse em Mateus 24, 42, portanto, vigiai, portanto, aqui, porque ele vinha falando dos sofrimentos, ele vinha falando das dificuldades que aconteceriam, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, Mateus 24, 42, se o pai de família souberse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria que a casa fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficais, versículo 42, também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Ficai também vós apercebidos, atentos, vigilantes. estes são os motivos pelo qual Jesus ensinou esse sermão dele profético tão importante e bonito que os três evangelhos sinóticos mencionam ele na verdade. Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, quase todo. Ora, vamos recordar por que que Jesus colocou essas palavras tão profundas e maravilhosas no sermão profético, no caso nosso aqui, eu estou usando mais Mateus 24. Primeiro, para evitar o engano, que nós não fôssemos enganados. Nós, hoje, não podemos ser enganados por pessoas como Harold Camping, por exemplo, convidando-o para a segunda vinda de Cristo num dia, hora, dia, como ele fez mês marcado certinho. Segundo motivo foi alertar que nós passaríamos por sofrimento. Vou falar isso aqui um pouquinho à frente quanto à questão da grande tribulação. Terceiro, provocar em nós uma atitude de vigilância, de prontidão, de vivermos uma vida de oração enquanto o aguardamos. Ora, a conclusão desse sermão quando Jesus conclui nos capítulos, nos versículos seguintes, mostra claramente que esse era o propósito de Jesus. Por quê? Porque ele passa no versículo 42 a falar sobre vigilância. Ele diz assim no versículo 42, vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia, em que hora. Eu acabei de ler esse versículo, então, não vou pular. Ele queria, então, provocar primeiro, aplicou, Jesus aplicou o sermão do monte, porque aqui já é aplicação, versículo 42 em diante, com a vigilância. A segunda atitude que ele queria de nós é que nós pastoreássemos o rebanho de Deus. Ué, mas eu não sou pastor? Pastor é o pastor Josué, pastor Vanderlei, pastor Tel, pastor Henrique Mafra, deixa eles pastorearem o rebanho. Não é isso que Jesus diz aqui não. Olha o versículo 42, perdão, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mateus 24, 45 a 47. Você viu isso aí? O que ele diz? Quem é o servo fiel e prudente? Todos nós somos servos. A quem o Senhor confiou os seus conservos, aqueles mais humildes, aqueles que estão começando a vida cristã, aqueles que acabaram de se converter, enfim, pessoas que eu e você, que nós, temos sim que pastorear. O pastoreio não é algo exclusivo dos pastores que vivem e se dedicam, felizmente, em tempo integral. O pastoreio pertence a todos, todos nós. de alguma maneira você pode orar por alguém, de alguma maneira você pode interceder por alguém, de alguma maneira você pode e deve compartilhar a mensagem do evangelho com alguém, você pode falar dessas maravilhas do evangelho, não é verdade? Então, Jesus queria que enquanto ele não voltasse, nós ficássemos pastoreando o seu rebanho, em segundo lugar. Em terceiro, que nós ficássemos usando bem os talentos que ele nos deu. Ele concluiu o sermão profético assim, no versículo 14, mas aqui eu já estou lendo Mateus 25, passando para o capítulo 25, no versículo 14 ele diz assim, nós conhecemos bem esse texto, pois será como o homem que é ausentando-se do país, esse homem é ele ainda, chamou os seus servos e confiou em seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e cada um segundo a sua própria capacidade então partiu. Nós conhecemos bem essa passagem. O texto começa dizendo nesse versículo 14, como o homem que é ausentando-se do país. Jesus estava querendo dizer assim, enquanto eu me ausento fisicamente, falando, eu quero que os meus servos, os meus filhos, fiquem usando bem os talentos que eu dei a cada um. meus queridos, todos nós recebemos dons, talentos, por mais humildes que sejamos, Deus concede um talento o qual eu devo estar usando. Mesmo que eu tenha recebido um talento, aquele que recebeu um enterrou. Vamos recordar isso também? Como é que Jesus aplicou o sermão do monte, o sermão profético, perdão? Ele aplicou querendo provocar em nós uma atitude de vigilância em primeiro lugar, portanto, vigiai, Mateus 24, 42. Em segundo lugar, que nós passássemos todo o período desse intervalo entre as duas vindas, pastoreando o seu rebanho. Em terceiro lugar, que nós passássemos todo esse tempo usando de maneira proveitosa os talentos que Ele nos concedeu. Ora, esse foi o propósito de Deus. Então, enquanto nós aguardamos a manifestação dEle, nós devemos viver cumprindo esses propósitos do Senhor, não é verdade? Então, a minha primeira pergunta sobre a questão da natureza da segunda vinda de Cristo, recordando, é quando ela vai acontecer. Nós não podemos prever dia, hora, momento algum. Temos sinais para ficarmos alertas acordados, mas aquele de hora nem Jesus sabia. Então, não podemos fazer isso e temos que pensar no que Jesus queria que nós ficamos fazendo, vigiando, pastoreando o rebanho, usando nossos talentos da melhor maneira possível. A segunda pergunta, quando acontecerá, quando ocorrerá? A primeira foi como? Nós também temos que falar um pouquinho sobre isso. O ensino é muito claro do Novo Testamento, é muito claro sobre isso. Então, eu posso ressaltar pelo menos três aspectos aqui que eu considero importantes. O primeiro é, a vinda de Cristo será pessoal. Segundo, a sua vinda será visível. Terceiro, a sua segunda vinda será gloriosa, triunfante e cheia de poder. vamos recordar isso e também com algumas passagens. Primeiro, sua vinda será pessoal. Isso eu acabei de falar com vocês logo no início. Quando eles viram Jesus subindo no Monte das Oliveiras, como foi? Foi uma pessoa fisicamente falando, estava ali conversando com eles, estava ali ensinando acerca do reino, não é verdade? Então, a vinda de Cristo e os anjos falaram, ele voltará da mesma maneira como existe subir. Ou seja, de modo físico, pessoal. Segundo, a sua vida será visível. É bom frisar isso porque o Testemunho de Jeová, mas muitos outros, como Harold Camping também, ensinaram, ensinam de vez em quando quando as suas previsões falham. E elas sempre vão falhar. Ah, não, a vinda de Cristo foi espiritual. Camping saiu também com essa mesma saída do Testemunho de Jeová. É cômodo, não é? É bom, foi espiritual, por isso que vocês não viram. Não, a Bíblia não ensina isso de modo algum. A vinda vai ser visível. Apocalipse 1, capítulo versículo 7, primeiro capítulo versículo 7, é dito assim, Eis que vem com as nuvens em todo olho verá. Até quantos outras passaram e todas as tribos da terra, falando de todo mundo, se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 1, versículo 7, todo olho o verá. Ora, nós podemos afirmar que a sua vinda vai ser visível. Eu tenho outras passagens, na pontilha eu coloco mais, eu só não tenho tempo aqui, fica lendo várias, então eu estou escolhendo as principais, está bem, queridos? A vinda de Cristo por final será gloriosa, triunfante, cheia de poder, nós não estaremos mais vendo o Cordeiro de Deus, ele continua sendo Cordeiro ainda, mas sim o leão da tribo de Judá. E aí nós podemos ver também, próprio Jesus falando em Mateus 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória. outra passagem da qual eu gosto é Apocalipse capítulo 19, já abre aí porque acho que vale a pena, capítulo 19 do Apocalipse mostra Jesus voltando como um general romano voltava depois das suas vitórias, de maneira triunfante, entrava em Roma com seus exércitos, vinham numa carruagem com os melhores cavalos, Apocalipse 19 traz essa imagem à nossa mente, capítulo 19 versículo 11 é dito assim viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel aí começa uma descrição do cavaleiro que se você não vê Jesus aí você não vai ver de jeito nenhum mais então a descrição é o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro julgue peleja com justiça os seus olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas e isso ele está fazendo uma menção ao primeiro capítulo do Apocalipse em que Jesus aparece com ódio como chama de fogo ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo ele está vestido com um manto tinto de sangue pela luta pela batalha pelas vitórias pela guerra e o seu nome se chama o verbo de Deus mesmo mesmo a teologia de João no seu evangelho da verdade chamando aqui Jesus o verbo de Deus e seguindo os exércitos que há nos céus montando cavalos brancos anjos certamente com vestidura de linho finíssimo branco e puro sai da sua boca da boca de Cristo uma espada afiada a palavra dele como o Hebreus diz que é uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo reverá com o certo de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso mostrando que esse dia vai ser dia da ira de Deus sobre todo mundo de Nico aí ele termina dizendo tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores ora a volta de Cristo vai ser gloriosa triunfante e cheia de poder três coisas então que eu quero recordar sobre essa pergunta como ocorrerá a segunda vinda de Cristo vamos recordar primeiro ela será pessoal segundo ela será visível todo o olho o verá terceiro ela será gloriosa triunfante cheia de poder porque ele vem como leão da tribo de Judá rei dos reis e senhor dos senhores será um dia maravilhoso para a igreja de Cristo de grande tormento para aqueles que ao longo de todos esses anos em que a igreja prega e testemunha e morre pelo evangelho tem negado o nome de Cristo terceira pergunta sobre essa questão da natureza da segunda volta de Cristo é o que ocorrerá perguntamos primeiro quando ocorreria em segundo lugar como ocorreria acabamos de ver como ocorrerá e agora vamos ver por último nesse tópico o que ocorrerá e também nesse mesmo junto qual o propósito da segunda vinda de Cristo o que ocorrerá mas qual o propósito de cada coisa que vai acontecer a segunda vinda queridos vai consumar todo o plano redentor de Deus não é verdade a importância dela é que sem ela os mortos não ressuscitariam as profecias não se cumpririam então eu quero colocar aqui algumas coisas que mostram também a importância para nós hoje você está me ouvindo falando aqui e pensando ah felizmente ele está dizendo que tem muitos sinais ainda que vão acontecer que tem apostasia que tem um anticristo ah então eu fico descansando está longe isso Pedro combateu isso na sua segunda carta dizendo assim muitos vêm falando que ao longo dos anos a vinda de Cristo está tardando está demorando tarda a segunda vinda de Cristo nunca que ela acontece e os céus vão acontecendo e a noite o dia e ela não acontece aí ele responde dizendo assim temos que prestar atenção em duas coisas o tempo de Deus não é o nosso tempo ele fala mil anos para Deus é como um dia um dia é como mil anos na verdade o tempo dele não tem nada a ver com o nosso tempo é diferente ele é eterno segundo lugar ele diz lá na sua segunda carta capítulo 4 de segundo Pedro ele diz assim ele não veio ainda por misericórdia para que todos que ele quer chamar venham para que muitos se convertam para que ninguém se perca na verdade ora isso aí nós temos que ver também a questão do propósito mas queridos nós podemos relatar que relacionar de modo muito simplificado alguns fatos muito importantes que acontecerão na segunda vinda de Cristo alguns nós vamos falar mais a frente como esse que eu vou mencionar aqui a ressurreição dos mortos em Cristo vai ser assunto da próxima aula ora esse vai ser um dos principais momentos da vida da igreja não é? a ressurreição de todos que morreram em Cristo vida antiga aliança também claro toda a igreja todos aqueles que morreram em Cristo onde é que eu posso me basear sobre isso muitas passagens mas escolhi a que eu acho mais forte primeiro Tessalonicense capítulo 4 vou dar um tempinho para vocês abrirem porque é importante olhar primeiro Tessalonicense primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 a 16 são poucos versículos vamos então prestar atenção não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem aos que já morreram para que não vós para não vós entristecer como os demais que não tem esperança olha só a questão da esperança envolvida pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também ele se baseia na morte e ressurreição de Cristo assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem já morreram ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos que ficarmos ele está falando aqui dos que estiverem vivos quando ela acontecer é claro até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem que já morreram porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do trombeta a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro eu paro aqui mas na sequência Paulo diz depois nós na verdade os que estiverem vivos vão ser transformados e vão se encontrar com Jesus nos ares para celebrar as bodas do corneiro ora a ressurreição dos mortos é um fato marcante em todo o novo testamento Paulo quando escreve a sua primeira carta aos corintios no capítulo 5 15 perdão ele estava muito preocupado com o fato que estava acontecendo na igreja de Corinto ele havia fundado aquela igreja anos antes deixou ela sob o pastoreio de outros e de repente ele começa a escutar uns fatos estranhos não é mesmo eles estavam ensinando lá que os mortos não ressuscitam Paulo ficou preocupado não havia o ensino não havia a ressurreição dos mortos lá em Corinto Paulo passou tanto tempo um ano e meio lá na sua segunda viagem missionária ensinando pregando ele só ficou mais tempo em Éfeso ele ficou praticamente três anos em Éfeso ora como é que eles ensinavam então que os mortos não ressuscitam se a pregação aportólica dele dos demais apóstolos era principalmente a ressurreição de Cristo e isso baseado nela a ressurreição de Cristo a nossa ressurreição a ressurreição daqueles todos que morreram em Deus Paulo fala a eles então de modo indignado na verdade como os mortos não ressuscitam eu vou até ler como ele coloca aqui em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz assim depois de falar um pouco sobre a questão toda do ensino sobre a ressurreição ele pega e coloca para eles essa questão toda no versículo 12 se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou antes dos mortos era a pregação aportólica como vocês afirmam como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos se não há ressurreição ele começa a raciocinar em cima no ensino deles se não há ressurreição dos mortos então Cristo não ressuscitou claro ressurreição não existe mas se o Cristo se Cristo não ressuscitou evana a sua pregação evana a sua fé nós estamos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo qual ele não ressuscitou na verdade se é certo que os mortos não ressuscitam se eles pregavam alguma coisa que Deus não ensinava eles estavam sendo falsas testemunhas e mais porque se os mortos não ressuscitam versículo 16 também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou evana a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e os que dormiram em Cristo pereceram aí é que ele diz a nossa esperança em Cristo está somente limitada a esta vida nós somos os mais infelizes de todos os homens mas no versículo 20 ele felizmente frisou mas Cristo de fato ressuscitou dentes mortos sendo ele as primícias dos que dormem sendo ele o primeiro dos muitos abençoadíssimos frutos primícias significa isso na antiga aliança quando na festa das primícias quando a festa das primícias uma das festas sagradas dos judeus acontecia os sacerdotes pegavam os primeiros frutos da terra não é isso? era uma festa lindíssima pegavam os primeiros frutos da terra era o início da colheita festa das primícias uma semana depois da páscoa então eles pegaram aqueles primeiros frutos grãos de cevada de centeio dos frutos da terra e levavam ao altar moviam diante do altar aqueles frutos agradecendo louvando a Deus porque a terra estava produzindo eles dependiam do que a terra produzia eram até então povo agropastorio então dependiam daquilo louvavam agradecia a Deus e pediam que muitos outros abençoados frutos acontecessem primícias na antiga aliança é isso e no novo testamento também só que aí espiritualmente toda vez que você lê primícias no novo testamento pensa está se falando então de que o primeiro fruto abençoado foi Jesus nesse caso aqui na ressurreição primeiro que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer no corpo da eternidade esse fato ou seja as primícias significam e é a nossa garantia da nossa ressurreição futura também que coisa maravilhosa não não Paulo termina aqui eu ensino dizendo assim de fato versículo 20 é um fato histórico Cristo ressuscitou dentro dos mortos e mais ele se tornou as primícias dos que já morreram em Cristo o primeiro abençoadíssimo fruto ele Jesus de todos os que o seguirão na segunda vinda de Cristo na ressurreição primeiro fato então que vai acontecer vai ser a ressurreição dos mortos o segundo fato vai ser a remoção definitiva dos males da primeira criação vou repetir remoção definitiva dos males da primeira criação Apocalipse 21 e vale a pena você abrir a sua Bíblia também aí 21 3 a 6 diz assim 21 do Apocalipse 3 a 6 então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto preste atenção dos males da primeira criação já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram a primeira criação passou e acrescentou escreve João porque essas palavras são fiéis e verdadeiras é claro era Jesus que estava profetizando e narrando isso a João disse-me ainda e ele Jesus tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem te sede darei de graça da fonte da água da vida todos nós que já tomamos de graça da fonte dessa água maravilhosa abençoadora vamos ter das nossas vidas removidas removidos todos os males da primeira criação pranto dor choro tudo mais que está implícito nas nossas vidas de sofrimentos muitas vezes não mais existirão então o segundo fato que vai acontecer vai ser esse remoção definitiva olha eu falei definitiva porque está escrito aqui na palavra no versículo 22 vai mais a frente um pouquinho aí no apocalipse já está no 21 vai para o 22 capítulo 22 perdão no versículo 3 diz assim nunca mais haverá qualquer maldição maldição pertence à primeira criação no reino nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém por isso aqui nela e os seus servos o servirão contemplarão a sua face olha só algo que tinha que nós perdemos quando o pecado entrou contemplar a face de Deus que foi um privilégio de Adão e Eva antes do pecado voltará a acontecer contemplarão a sua face a sua face na sua fonte está escrito o nome dele o nome de Cristo então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candela nem de luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos com o Senhor Jesus por toda a eternidade olha que coisa maravilhosa vai sentindo o gostinho da segunda vinda meu querido é muito gostoso quantas vezes na sua casa tem uma boa cozinheira ou na casa das nossas mães e avós e a gente chega assim sente aquele gostinho aquele cheirinho saborosíssimo de longe a gente já já vai com vontade não é aquilo vai atiçando a fome vai dando vontade tomara que esse estudo possa pelo menos fazer acontecer isso fazer com que você fique com aquele gostinho de que era a volta de Cristo de responder como João respondeu Maranata venha Senhor Jesus o último versículo do Apocalipse é muito bom ficar querendo a volta de Cristo ansiando por ela e em terceiro lugar eu falei de fatos que vão acontecer recordando o primeiro ressurreição dos mortos segundo remoção dos males da primeira criação terceiro o arrebatamento da igreja esse é um fato ensinado em várias passagens eu vou escolher uma também voltando até Salonicense capítulo 4 mas agora do versículo 15 eu tinha lido até eu tinha lido apenas até uma parte dele no versículo 15 capítulo 4 versículo 15 ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos isso aqui eu já tinha lido os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum percebemos o que dorme por conta o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem ouvido a voz do arcanjo ressorto a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens tal como Ele foi lá na passagem com a qual Inicência estuda em Atos 1º capítulo para um encontro do Senhor nos ares o mais importante é esse finalzinho e assim estaremos para sempre com o Senhor está se consumando então o reino de Deus está acontecendo a eternidade a vida eterna com Deus ora o arrebatamento da igreja é outro fato muito importante e sobre ele eu tenho que dar uma paradinha rápida porque o Ângelo pediu que eu falasse o Ângelo pediu que eu falasse um pouquinho eu falei Ângelo se eu começar esse assunto eu não sei se eu termino mas ele falou assim Ivá fala também um pouco sobre a questão de se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou não certa ocasião eu estava ensinando o Apocalipse no na fim de muitos anos e tinha um grupo de irmãos da Assembleia na classe dispensacionalista e quando eu falei que os crentes iriam passar pela grande tribulação levantaram foram embora dizendo que não queriam mais saber eu falei espera aí meu querido espera só um pouquinho para eu explicar eu estou começando só mas eu vou ler o que eu vou ler agora o que eu vou ler agora vou ler Mateus 24 para explicar não eles foram embora não vão saíram do curso impressionante ainda bem que não eram todos senão o curso acabava se saísse uns 15 não foram uns 3 só e a turma era grande eu fiquei impressionado com o radicalismo ah os crentes vão se está afirmando que vão passar pela grande tribulação estou afirmando que audácia não audácia não não preciso ser audacioso foi Jesus que disse onde que está isso Mateus 24 a gente lê muitas vezes sem prestar atenção e eu não vou falar muito tempo não só vou ler o que Jesus lê rapidinho e vou em frente senão isso dá muito pano para manga quem quiser nas perguntas no finalzinho ficar comigo sentado está bom mas olha só o que Jesus disse ele diz assim quer ver quando ele começa a falar sobre grande tribulação versículo 21 de Mateus 24 porque nesse tempo ele está se referindo a grande tribulação aqui acredite haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem jamais haverá jamais ora eu tenho certeza porque Jesus frisou bem nunca houve o que vai acontecer antes da minha volta e nem jamais haverá vai ser algo marcante aí ele disse não tivesse aqueles dias que foram abreviados os dias da grande tribulação ninguém seria sal mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados ora a própria brevidade da grande tribulação é colocada por Jesus aqui em função de quem? dois escolhidos quem são os escolhidos? nós igreja de Cristo e todos os tempos a igreja que estiver naquele momento presente em função e pela misericórdia de Deus com a sua igreja que aqueles dias serão abreviados mas eles estarão lá então aqui está escrito mas se você vai seguindo aqui você vê que em momento nenhum os santos saem a não ser quanto arrebatamento acontece pule por o versículo 29 por exemplo é que você vai ver isso quando ele diz assim Jesus vai descrevendo tal como no Apocalipse capítulo 6 é impressionante aqui a semelhança desse texto aqui de Jesus com o Apocalipse capítulo 6 ele diz assim versículo 29 logo em seguida a tribulação daqueles dias então ele já fala no momento seguinte a tribulação o sol escurecerá a lua não dará sua claridade a abertura do sexto selo aqui no Apocalipse 6 não dará claridade as estrelas cairão no ferramento os poderes do céu serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem a vinda de Cristo todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória voltando tal como ele foi e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta os quais reunirão quem os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus todos os seus escolhidos é o arrebatamento da igreja aqui na versão de Jesus onde estão os escolhidos ainda presente até esse momento em momento nenhum os escolhidos foram retirados como é que você então vê um filme como Deixados para Trás em que o piloto está pilotando o avião e o copiloto felizmente é crente aí o piloto vai embora senão o avião cai e o copiloto assume porque ele é crente e depois outros que ficaram como esse copiloto vão para casa com trito já viram esse filme Deixado para Trás esse filme contém um erro teológico enorme que é esse o piloto vai para casa e todo mundo mais se reúne aí começa a buscar Jesus nós não fomos nós ficamos e agora nós nos arrependemos e tem uma segunda época uma segunda chamada eu não sei como é que chama a mão agora na minha época quando a gente ficava reprovado a gente tinha uma segunda chamada não podia fazer uma outra prova ainda tem segunda chamada não então eu só vou falar por enquanto isso porque o que Jesus falou tá a igreja vai estar na grande tribulação vai sim e foi Jesus que disse outra coisa a quarta e última sobre essa questão do que acontecerá é a terceira pergunta que eu fiz o que ocorrerá não é e o propósito é o juízo final vai ser assunto de uma das aulas desse nosso desse nosso tema sobre os últimos dias e eu só vou ler uma passagem que é em 2 Pedro 3,7 um versículo só o juízo final e outro fato que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo e Pedro diz assim em 2 Pedro 3,7 segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 7 ele diz assim ora os céus que agora existem a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo para fogos tanto reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios Pedro então afirma mas muitos outros textos aguardem esse estudo que vai também acontecer sobre o juízo final ensinam que o juízo final ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo então queridos eu estou quase terminando vamos recordar as três perguntas depois eu vou pedir que você recorde na apostila quando acontecerá a vinda de Cristo quando ocorrerá ninguém sabe mas Jesus pediu que nós ficássemos vigilantes atentos pastorendo e tudo que eu acabei de falar como ocorrerá ela será pessoal visível triunfante e eu esqueci um ponto que me vem à mente agora será repentina Jesus ensina isso também em Mateus 24 e a pergunta final o que ocorrerá propósito os fatos serão a ressurreição dos mortos a remoção definitiva dos madres da primeira criação o arrebatamento da igreja e o juízo final eu quero terminar com um pontozinho aqui muito importante talvez mais importante do que tudo que eu tenha falado ou que eu possa vir a falar sobre esse assunto que é o último pontinho que está também na apostila nossa atitude enquanto nós aguardamos como é que nós devemos aguardar a volta do Senhor alguns irmãos ao longo da história da igreja têm feito isso de modo contemplativo futurista vivem a sua vida pensando na segunda vinda de Cristo como vai ser boa vai sim como vai ser glorioso vai sim como vai ser bom para nós meditam pensam em coisas extraordinárias vamos conhecer nossos parentes lá não é errado isso não mas a pessoa passa a vida toda contemplando a sua visão escritológica futurista apenas e hoje vai ficando para depois para depois para depois outros ainda sentem medo pavor quando se fala nesse assunto pudera tem gente que faz certas coisas que faz a gente ficar com medo mesmo quando eu era adolescente meus 11 anos 12 anos adolescência começa com 12 anos mesmo acho a minha mãe gostava muito de ouvir ela tinha um uma LP naquela época era LP eu vou falar coisa agora que os jovens vão dizer assim poxa mas você é daquela época porque ela tocava numa vitrola a pessoa vitrola tem isso ainda tem um um grupo agora de saudosistas o meu filho é um que estão restaurando LP's antigos e falam até de ouvir vitrola eu falo não sei nem como é que eles conseguem mais uma vitrola mas minha mãe tinha uma vitrola para vocês jovens adolescentes era um instrumento para tocar uma coisa para ouvir e ela tinha lá uma coisa um LP eu falei grande que era todo sob a volta de Cristo mas era parvoroso a voz era cavernosa Cid Moreira quando está roco se é que vocês se lembram do Cid Moreira é um locutor do jornal nacional aposentado mas com a voz linda né mas muito bonita mas vamos pensar nele assim bem roco a coisa começava assim então acontecerá a volta de Jesus quando aquele relato assim eu começava ouvir aquela coisa minha mãe colocava aquilo e eu desesperava disparava com medo com pavor porque virão os quatro cavaleiros isso é coisa toda os quatro cavaleiros do apocalipse o cavaleiro do cavalo branco vencendo para vencer o cavaleiro do cavalo vermelho trazendo guerras o cavaleiro do cavalo amarelo trazendo pestes maldições o cavaleiro do cavalo preto trazendo a morte eu não consigo fazer o Cid Moreira de jeito nenhum a voz dele é linda mas eu sentia um medo eu disparava ia pedir dizer que eu não coloque esse não então faz uma coisa quando eu estiver jogando bola eu gostava muito de futebol você coloca e eu ouvo sozinho porque a gente era apavorante muita gente sente medo sente mesmo às vezes porque não está preparado então é importante que sinta medo para se preparar outros outros ainda fazem uma coisa estranha que eu acabei de falar sobre isso procuram estudar as escrituras profundamente são crentes estudiosos eu admiro alguns eu já conheci admiro mesmo embora estejam equivocados porque o objetivo do estudo é juntar tudo estabelecer esquemas cronológicos catológicos fazer aí faz mas faz esquema mesmo que coisa detestável faz esquema vai para o quadro já vi professores fazendo isso quando eu era novo fazendo esquema aqui Jesus volta arrebatamento olha não sei o que com passagem e aqui e fica a vida inteira fazendo esses esquemas para descobrir como o aro camping que eu mencionei a hora o dia o exato que Jesus ia voltar que maneira errada de aguardar Jesus então qual a posição correta equilibrada bíblica eu acho que ela se encontra na bíblia mesmo então eu vou para ela e vou encerrar com duas passagens só segundo Pedro 3 10 a 14 segundo Pedro segundo a carta de Pedro 3 10 a 14 essa passagem é linda sobre isso é profunda diz o que que eu e você e todos nós temos que fazer enquanto Jesus não volta Pedro diz assim segundo a carta de Pedro capítulo 3 versículo 10 até o 14 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor inesperado de modo inesperado como ladrão de modo inesperado repentino inesperado no qual os céus passarão com os trepitosos trondo os elementos se desfarão parece o apocalipse aqui os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas todo o universo criado será afetado pela volta de Cristo devem ser tais aí Pedro se preocupa conosco ser tais como os que vivem santo procedimento em piedade esperando e apressando a vinda de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos os elementos abrasados se derreterão nós porém segundo a sua promessa nós cristãos de todas as gerações da história da igreja esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça por essa razão ou seja enquanto aguardamos a vida de Cristo por essa razão pois amados esperando estas coisas empenhais-vos por ser achados por ele em paz sem máculas irrepreensíveis olha que coisa bonita essa passagem qual a maneira equilibrada de estar aguardando a segunda vinda de Cristo ele diz no versículo 11 nós temos tais que vivem em santo procedimento e mais no versículo 14 ele diz por essa razão enquanto Jesus não volta nós devemos ser achados em paz sem em paz com Deus principalmente claro mas com os homens também sem mácula santos irrepreensíveis como é que então nós temos que aguardar uma outra passagem da qual eu gosto muito e com a qual eu realmente encerro é de segundo Timóteo 4 7 a 8 Paulo na segunda carta ao Timóteo versículo 7 e 8 ele estava já aguardando a sua morte Deus tinha revelado a ele que ele iria sim ele tinha apelado a Nero mas ele iria ser executado ele iria morrer então as palavras dele são muito boas para responder a pergunta qual a posição correta e equilibrada sobre a nossa atitude enquanto aguardamos a volta de Cristo ele fala assim enquanto eu vivi eu combati o bom combate eu completei a carreira que Deus me deu e em todo o tempo eu guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas a todos quantos amam são a vinda olha que coisa importante nós devemos aguardar a volta de Cristo trabalhando combatendo guardando a fé e amando sobretudo amando essa volta essa volta porque com ela todo grande os grandes propósitos de Deus para nossas vidas e a vida de toda a criação serão consumados muitos livros que nós lemos e quase todos os filmes que nós vemos termino com uma palavrinha só fim não é isso? quando eu estava gostando de um filme eu me lembro quando eu era adolescente então eu ficava pensando como era que aquela expressão em inglês para fim não apareça porque o filme está tão bom quando era o contrário o filme era uma droga ou eu ia embora então tomara que o fim do fim chegue logo o fim do filme é claro mas a grande novidade o grande fato sobre o fim a vinda de Cristo que é a vinda do fim é que esse é apenas o começo ele vai durar para sempre esse vai ser a volta de Cristo vai ser apenas o começo e vai durar por toda a eternidade queridos vamos fazer isso que a palavra nos ensina? vamos viver combatendo o bom combate vamos viver lutando evangelizando pregando buscando ao Senhor sempre aqui na sua igreja estando presentes quantos se afastam da igreja de Cristo não? quantos vêm uma vez ou outra quantos não aparecem acham que podem ficar em casa eu não sei a comunhão dos santos é que onde você participa das bênçãos onde nós participamos junto das bênçãos é na igreja de Cristo que os dons são revelados se você fica em casa aquele irmão que tem um dom de Deus foi Deus que deu a ele uma poderosa oração que ora intercede você perde aquele irmão que tem uma palavra maravilhosa porque Deus deu o talento a ele de fazer um estudo uma pregação maravilhosa e ele faz na igreja você perde você fica em casa vendo o fantástico meu Deus que coisa horrorosa não, você não você não fica eu sei que você não fica vamos estar juntos vamos estar combatendo o bom combate vamos estar até sofrendo juntos muitas vezes vamos estar procurando a santidade de Deus que é o que Pedro ensina então quando o fim vier vai ser o começo outra novidade boa nós vamos estar juntos em pé no Monte Sião capítulo 7 do Apocalipse eu terminei vamos ficar de pé para orar eu vou dar 15 minutinhos cravado vou passar a palavra para o senhor cravadinho como na aula passada eu posso fazer isso para o senhor foi recomendado que a gente fizesse são 11 e meia se você puder suportar eu gostaria muito sabe por quê? as perguntas fazem parte do curso é uma classe escolar dominical uma classe com todo mundo junto mas é uma classe só que eu vou fazer o seguinte na primeira das aulas eu me confundi me atrapalhei também com aquele sistema todo que eu não sei usar mas no final me confundi e fiquei deixando as pessoas fazendo perguntas o tempo todo agora tem que ser 15 minutos um dos irmãos vai marcar para mim aí eu vou descer para ficar mais perto e depois eu faço a mesma coisa que eu fiz no domingo passado eu fico sentado ali eu não tenho menor pressa de ir embora respondendo a quantas tiverem perguntas ninguém vai ficar frustrado de não ter sua pergunta respondida mas na hora das perguntas tem que só aquecer essas perguntas só queria fazer uma oração Senhor aplica essa palavra nos nossos corações aplica na minha vida Senhor principalmente mas também de modo igual de modo igual mesmo Senhor na vida dos meus queridos irmãos não permita que ninguém perca a esperança não permita que as tribulações pelas quais passamos nos afaste de ti nos afaste da busca constante da vigilância da atitude de pontidão que tu requer de cada um de nós não permita que as decepções que passamos possam nos tirar o encanto da vida cristã permita sim Senhor que estejamos em pé diante de ti todo o tempo mas sabemos que apenas pela tua graça e misericórdia isso pode acontecer somos fracos Senhor somos pecadores precisamos da tua misericórdia em nossa vida por isso é que eu intercedo por meus irmãos e por mim mesmo por favor Senhor socorre-nos nas nossas angústias nas nossas aflições nas nossas tribulações mas permita sobretudo que a vitória aconteça a vitória pelo teu nome a vitória só acontece porque tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores porque é assim que tu voltarás e é assim que nós te esperamos hoje e agora e é assim que nós queremos viver a vida de vitória do rei dos reis e do senhor dos senhores que isso aconteça na vida dos meus irmãos queridos em nome de Jesus Amém Amém